Como é que vocês estão, gente? Vocês estão gay? Vocês estão radical? Eu coloquei aqui Peixe boi gracioso nadando pra ansiedade, estresse, ataque de pânico e depressão Eu confio no poder do peixe boi Me disseram que o peixe boi é praticamente uma capivara da água Não, que capivaras já não estejam na água Assim no embaixo Extremamente radicalmente homossexualmente É o peixe e esse talopran, né? Porque tanta gente acha que você é gay Ah, eu acho que você vai ter que sintonizar na Jovem Pan pra descobrir a resposta Porque até hoje eu tô tentando descobrir também Peixe boi é legal E tal qual o nacionalsocialismo é socialista O peixe boi é um boi, né? Todo mundo sabe disso Hoje é o dia que a gente responde perguntas e responde respostas Como sempre eu vou dar prioridade pro LivePix Porque é um método mais democrático E também eu recebo mais Porque o YouTube come uma parte maior das doações Então sintam-se à vontade pra usar qualquer um dos dois métodos Mas saibam que se vocês quiserem saber a minha opinião O LivePix é melhor Deixa eu ajustar esse monitor rápido Meu sonho é ter um lugar que é só trabalho E não também a minha sala de estar Que eu tenho que dividir o meu cotidiano junto com o trampo, né? Essa camiseta de quem tá de férias É férias de autônomo É só você parar de trabalhar e parar de ganhar também, né? O Reagan parte 3 vai pegar as aventuras do ex-presidente no inferno As aventuras de Ronald Reagan e Margaret Thatcher Diretamente do inferno, né? Cara, esse vídeo tá dando um trabalho descomunal Porque só a primeira parte Que foi a parte bem curtinha Tem 10 vídeos pra legendar A segunda eu nem comecei ainda a legendar Deve ser pior ainda, sabe? O bom é que o Reagan fala aquele Inglês pomposo de reaça E pelo menos dá pra entender tudo que ele fala O Reagan era amigo da Thatcher bastante Quer dizer, eu duvido que qualquer um desses caras Tenha amigos de verdade, né? Mas eles eram próximos Dois praticantes do satanismo neoliberal, né? Você indica crítica da filosofia do direito de Hegel Pra quem tá começando? Não, eu acho difícil Eu acho um texto difícil Vale mais apenas ler o Marx mais maduro Pra você entender Quais eram as ideias que o Marx tava formulando nessa época Se você já não domina o Hegel Entender a crítica do Marx é bem difícil Eu só fui entender bem depois de formado Vou fazer a história e você foi a inspiração Eu adoraria que o canal História Pública Aparelhasse a Universidade de São Paulo E as outras federais Com comunistas Pra gente começar a realmente fazer O espantalho da extrema direita De que as universidades federais São antros de comunistas ser verdade, né? Aí tem certas teorias da conspiração da direita Que a gente queria muito que fosse verdade E essa de que as universidades públicas São antros de marxistas É uma que eu queria É estranho ser comunista e gostar de Fórmula 1? Cara, é É Eu acho Fórmula 1 Cara, tem algum esporte Mais elitista que Fórmula 1, gente? Vocês conseguem me dizer? Talvez polo seja Mas eu duvido que um cavalo Seja mais caro do que um carro Eu acho que se eu fosse eleger top 1 Mas é golfe só por causa do campo, né? O golfe é difícil de acessar o campo Mas o Fórmula 1, cara É uma coisa assim Cricket não é tão elitista assim, não Cricket é o esporte nacional da Índia Curling, acho que no Brasil sim Esporte que tem que escorregar no gelo Acho que no Brasil deve ser elitista Porque você tem que criar o gelo, né? E esgrima, porra Tendo uma faca de cozinha e criatividade e coragem Você consegue praticar esgrima? Fórmula 1 é meu desvio elitista Fórmula 1 Eu não consigo entender qual que é o apelo da Fórmula 1 Não tô dizendo que não tem Eu só digo que eu não sei qual que é Yoyo, sim Colocando na balança Um carro de Fórmula 1 Yoyo deve dar mais ou menos o mesmo preço Eu não manjo nada da guerrilha na xalita Quem manja é o João Ele que tem uns livros Quando eu fui lá na casa dele Ele tem uma biblioteca só disso O maoísmo indiano Eu manjo muito pouco Até porque é difícil conseguir as fontes Deixa eu olhar aqui o LivePix Nossa, quanta coisa Adero Nune Eu tô tentando decifrar aqui Porque você abreviou muita coisa Acho que é salve, né? Salve pra Delmiro Gouveia Alagoas Eu acho que é isso, né? Qual que é a... Eu li mulher, mas é melhor Qual que é a melhor teoria marxista Das relações internacionais? Não sei Relações internacionais não é minha área Caso você queira consultar Alguém que é das relações internacionais E é marxista A Duda que é a minha roteirista é Então caso vocês não saibam A Duda Bosch Ela é formada em relações internacionais E ela escreve os roteiros Pro Comunilso Justamente por isso que eu Chamei ela pra participar do canal E talvez ela consiga saber melhor Te responder esse tipo de pergunta Eu imagino que você seja estudante Ou formado Ou formada Como é que é o nome da pessoa? A Dero? Enfim Você deve ter formação Em relações internacionais Vale a pena perguntar pra ela Pedroca, obrigado pelos 3 reais Só pra confirmar Comunista gay radical Ou gay comunista radical? Eu acho que depende do dia Depende de como eu acordei E como eu tô me sentindo Eu acho que hoje por causa do look Eu tô me sentindo mais gay Fábio Funk Obrigado pelos 3 reais O Second Thought falou de organização Num vídeo recente Influência sua Cara, eu espero de verdade Que tenha sido Porque a grande crítica Que eu tenho À esquerda radical No centro do capitalismo É que eles deixam A organização da classe trabalhadora Muito como segundo plano Então as pessoas que Começam a se identificar Com o marxismo-leninismo E começam a fazer mais leituras Aprofundadas de marxismo-leninismo Na Europa e nos Estados Unidos Às vezes enveredam muito forte Pra um eurocomunismo contemporâneo Assim E aí começam a deixar A organização da classe trabalhadora Ou como Uma coisa secundária Ou como algo Nunca nem Um assunto nunca nem tocado Então eu espero de verdade Que Se não foi também É uma boa notícia Mas eu espero Que tenha sido A minha pequena influência Do sul global Pra uma pessoa Que tá nos Estados Unidos Começar a pensar Que organização É a nossa absoluta prioridade Nesse momento E isso Uma coisa que eu acho Que tá evidenciando Isso com muita força São os protestos Nos acampamentos Nas universidades Lá nos Estados Unidos Esse tipo de coisa A energia Da revolta Da população estadunidense Contra as ações Do imperialismo Mas de forma espontânea E que A gente sabe muito bem Que quando Uma movimentação espontânea Não tem projeto E não tem uma organização Que consiga ver As raízes do problema Ela pode ou se dispersar E ser inútil Ou ser cooptada A gente viu isso aqui No Brasil em 2013 Pois é Esse movimento nos Estados Unidos É interessantíssimo Eu acho que eu vou falar Sobre ele na quinta Porque o que que tá rolando Gente é impressionante Eu fiz um vídeo Sobre o Reagan O vídeo vai ter Sei lá Três horas e pouco E eu acabo No final das contas Descobrindo mais coisas Sobre o Reagan depois Então O que que aconteceu Os estudantes estão acampando Nas universidades Para protestar Contra o genocídio em Gaza Isso é uma coisa Muito positiva Porque tá tendo Uma movimentação semelhante Ao que aconteceu Na guerra do Vietnã E a galera da extrema direita Já tá dizendo Que não Não tem nada a ver Porque na guerra do Vietnã A gente tava protestando Contra o alistamento Obrigatório Como se as pessoas Também não estivessem Protestando contra o massacre Dos vietnamitas Lá no país deles Coisa que os estadunidenses Não sabiam nem apontar no mapa Uma semana antes da guerra começar Enfim Reagan 2 Ia ser Reagan 3 O que que acontece Esses acampamentos Quando eles começaram Obviamente que a extrema direita Começou a se opor E a extrema direita Tá falando assim Esses estudantes Deveriam voltar pra sala de aula E deveriam parar De gastar o dinheiro Dos seus pais Em baderna Eu não vou traduzir Com muita precisão Mas vocês entendem o contexto Deveriam parar De gastar o dinheiro Dos pais com baderna Nos Estados Unidos Caso vocês não saibam As universidades São pagas Inclusive as públicas E isso é uma coisa Que começa quando o Reagan É governador da Califórnia Então isso é uma coisa Que eu descobri depois Eu falo sobre isso Por cima Que eu falo lá do People's Park Mas eu não falo sobre como Eu não me lembro Se foi o próprio Reagan Um secretário dele Que falou Nós precisamos cobrar mensalidade Nas universidades públicas Porque isso vai impedir Que as pessoas entrem E façam balbúrdia Nas universidades Esse discurso é semelhante A alguma coisa Que vocês já ouviram no Brasil? E aí vocês conseguem entender Gente Por que a direita Quer tanto Que as pessoas Paguem mensalidade Nas universidades públicas Aqui no Brasil? Então o cara Ele meio que falou A parte baixa Em voz alta Ele deixou claro Que cobrar mensalidade Nas universidades Faz com que elas Fiquem mais elitizadas E evita a organização De classes Foi o próprio Reagan Muito obrigado, Swede E aí vocês veem Agora que isso já é dominante Os tuitions Não é mensalidade Porque eles pagam trimestral Semestral Uma coisa assim É super caro Inclusive Que o discurso Dos republicanos Continua sendo o mesmo Eles falam Essa galera Tem que parar De fazer balbúrdia Nas universidades E voltar pra sala E parar de gastar O dinheiro dos pais Esse é o discurso Que tá colando agora A gente tá vendo Um outro movimento Gente Social-democratas Dos liberais Nos Estados Unidos Tentando cooptar Esse movimento Contra o genocídio em Gaza Então hoje a gente viu Não sei se foi hoje ou ontem A gente viu a Alexandra Ocasio-Cortez Indo pras manifestações Isso é puro oportunismo Isso é ela tentando Capitalizar em cima Da mobilização dos estudantes Porque essa mesma parlamentar Já votou a favor de Israel Em várias ocasiões Várias ocasiões Então é puro oportunismo Porque no momento Dela exercer o poder dela De ir parlamentar Pra se opor a Israel Ela não se opôs É bom vocês saberem Dessa informação Porque provavelmente Vocês vão ver isso por aí Se vocês estão atrás Desse caso das universidades Sim, é puro aproveitamento Da pauta Ela não fez absolutamente Nada pra contribuir E tá tentando mostrar Que ela é solidária É uma causa Meio que Guerra é ruim Sabe? Ah, se fosse manifestação nazista O policial tava tirando selfie Inclusive O Felipe Leão Tá com um novo podcast Com um camarada dele Que eu não conhecia Eu conheci agora Eu vou divulgar aqui pra vocês Porque Inclusive eu tava assistindo Porque eles estavam falando Daquele filme novo Do Wagner Moura O Guerra Civil Estava fazendo uma crítica Super interessante Aquele filme Que eu vou ser sincero Com vocês O que me afastou De assistir esse filme Foi o pôster Eu achei o pôster Tão horrivelmente feio Ah Ian Você está julgando O livro pela capa 100% É o Desencontros Eu vou colocar aqui pra vocês Se vocês gostam Que eu detesto Mas nós aqui do Sul Encanamento Então a gente pode É o pôster Eles são Enfim Vocês sabem O casismo É o pôster Estimular Mas eu acho Porque eles Talvez comenta Erros de economia Dependendo Porque cada um É a moeda nacional Que é o real Porque você mora no Brasil E você tem que pagar Seus impostos Nessa moeda A maneira como a Coreia Até onde me consta Força o curso Da moeda deles É fazendo com que Os mercados Em uma economia planificada Só aceitem a moeda nacional Então os mercados Então os mercados Não sendo propriedade privada Ou dono privado Não pode aceitar Nenhuma outra moeda Entende? Acho que a primeira coisa Que eu pensei na minha cabeça Foi a coisa do Fallout Que eles usam tampinha Mas acho que na cadeia Tem umas Na cadeia como tem Uma economia paralela também Acho que tem Me corrigiam se eu estiver errado Mas tem cadeias Que tem uma economia Que tem moedas paralelas também Tem um negócio Cigarro Tem um negócio com cigarro Na cadeia Não tem? O cigarro é a moeda De troca dentro da cadeia Então vocês entenderam O que eu estou querendo dizer? Cingaro, é Enfim, desculpa Não dar uma resposta Tão robusta Mas eu espero Que eu tenha Em linhas gerais Respondido que é A maneira como A Coreia consegue gerir A sua economia sem impostos É tendo uma economia Centralizada e planificada Por que o Taxade Quer aumentar os impostos Sobre o consumo? Por conta do arcabouço fiscal Para conseguir atingir As metas fiscais Impostas por ele Que na verdade Foram impostas pelo mercado Eu adoro gente que aparece Não estou falando Que foi você que fez a pergunta Mas eu adoro gente Que aparece no meu chat Falando assim Ah, do PT ele não fala mal Do Lully ele não fala mal Eu recentemente postei O vídeo do show do milhão Do Nicolas Ferreira lá E choveu reaça Falando assim Ah, mas e daí? Isso não tira o fato De que os brasãos São petistas Olha a minha cara De quem se importa Se eles são ou não Ou deixaram de ser O cara perdidaço No rolê, tá ligado? Laritia Obrigado pelos três reais O que você acha Sobre o capitalismo Como religião? Você colocou entre aspas Tá citando algo específico? Se for algo específico Um conceito Um livro Um artigo Eu não sei Do que se trata Então eu não posso responder É isso? É tipo um conceito específico? Deixa eu procurar aqui Porque eu não conheço isso aqui É um livro, é? É um livro Deixa eu ver aqui Do Walter Benjamin Eu não conhecia esse texto Do Walter Benjamin Seleção de escritos Do Walter Benjamin Abordando o romantismo alemão Até a crítica do capitalismo Como religião Numa perspectiva Que desafia a melancolia E busca indícios De transformação na história Não conheço esse texto De verdade A última vez que eu li O Walter Benjamin Foi na faculdade Eu não revisitei ele Depois que eu me formei Justamente porque eu achava Que a minha prioridade Na minha formação marxista Era entender melhor Organização dos trabalhadores Urubu radical Vou poder torcer Pro Framengo no comunismo? Obrigado pelo conteúdo Aí você vai ter que perguntar Pro chat Que manja mais de futebas Chat Pode Torcer pro Framengo No comunismo? Pode ou não pode? Eu quero que vocês A voz do povo É a voz de Deus, né? E eu quero que vocês Permitam ou proíbam A pessoa de torcer Pro Framengo no comunismo Não pode A maior Eu fiz um Sérgio Moro agora, né? A maior parte das pessoas Tá dizendo que não pode Infelizmente sim Eu gostei dessa resposta Que ela é bem ambígua Pastor Júlio Pastor Júlio Pode torcer pro Framengo No comunismo? Aqui I don't expect Futebas, gente Eu tô Vou deixar Vocês na mão aí Quando o assunto é O bola pé Aí A série Falaut Tem uma baita atmosfera De capitalismo tardio Eu acho que não é nem Capitalismo tardio É pós-capitalismo, né? Tipo, um negócio meio Meio capitalismo Meio realismo capitalista, né? De tipo Acaba o mundo E o capitalismo Continua existindo As corporações Vendendo o fim do mundo Queria muito ver Uma review sua PS, pau no cu da Bethesda Acho que você já antecipou O que eu ia falar Eu detesto 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 O design De jogos da Bethesda Detesto Eu detesto a filosofia De design deles Eu falei isso No Jogabilidade ontem Eu não consigo entender Gente Que é fã da Bethesda E aí eu falo O gameplay é ruim Aí a pessoa fala Mas o gameplay é ruim mesmo Não é isso o foco Eu não consigo entender Um jogo de videogame Que é tolerável o gameplay Ser uma merda Pra mim Fã da Bethesda É que nem fã de Star Wars É o cara que odeia O que ele gosta Já repararam nisso? Fã de Star Wars Odeia o que ele gosta O cara é fã de Star Wars Ele tem capa Ele tem sabre de luz Ele tem miniatura do Yoda Mas aí você fala Episódio 1 Episódio 1 é uma merda Episódio 3 Episódio 3 é uma merda Não O reboot Porra O reboot é uma merda O cara odeia tudo Que ele gosta Ele gosta de 3 coisas Das mil coisas Do negócio que ele gosta Então assim Pra mim jogo é pra jogar E jogar é importante E tem que ser bom jogar também Sabe? Qual que é a diferença Entre a teoria da semifeudalidade E a teoria marxista da dependência? Elas são opostas? Olha que curioso Quando eu entrevistei um maoísta No meu canal Eu fiz essa mesma pergunta Então se você quiser ver Essa resposta partindo De um maoísta mesmo Que são os adeptos Da teoria da semifeudalidade Dá uma olhada no meu vídeo Lá no canal O vídeo é só áudio Não é um vídeo E o título é O que é maoísmo? Lá tá separado por capítulos Clica lá nessa pergunta Eu fiz exatamente a mesma pergunta pra ele Isso é uma coisa que eu Eu vou me abster de falar agora Ao vivo assim Porque eu preciso confessar pra você Que a teoria marxista da dependência Não é uma coisa que eu domino totalmente Eu preciso me aprofundar nisso Eu preciso até Priorizar formações na soberana Sobre isso Sobre a teoria marxista da dependência Que é uma teoria Da economia política Que é bastante controversa Por incrível que pareça, né? Então a gente tem que No mínimo Se for pra concordar Discordar Concordar parcialmente Compreender ela bem A grande referência é o Rui Mauro Marini, né? Mas aí fica a dica Se você quiser ver, por exemplo Um maoista respondendo Pega lá o vídeo sobre o maoísmo O áudio, o podcast lá Sobre o maoísmo Que nosso camarada Fragoso responde O que muda na questão De ser adepto de uma teoria Ou de outra Precisa ver o que elas tem De convergente e divergente, né? João Leonardo Obrigado pelos 20 reais Eu queria saber a sua visão moral Acerca da figura do Stalin Beijão do gay Adoro seu conteúdo Eu não faço juízo moral Eu não faço juízo moral Porque eu acho que juízo moral Não contribui com o debate E se a gente ficar Numa guerra de quem é Mais ou menos moral A gente vai ficar andando Em círculos Correndo em torno Do nosso próprio rabo E não chegando a lugar nenhum Então, de fato Qual que é a minha visão moral Sobre Stalin? Eu nunca pensei nisso Eu nunca pensei nisso Porque isso não importa Se você quiser fazer O seu juízo Faça Mas eu acho que eu fazer isso Como comunicador marxista Eu acho que é perda de tempo De verdade, assim E a nossa visão Sobre o capitalismo Não é moral Não é moralizante A gente nunca chega na conclusão De que o burguês Explora porque ele é mal Sabe? De que o Estado Não legisla em favor dos pobres Porque ele é mal Porque ele é antiético Porque ele é negligente Porque ele é Porque lhe falta empatia Porque aí a gente Acaba caindo num argumento De que falta empatia Pro Estado E a solução é mais empatia Que é um argumento Da direita, gente O argumento da direita é A estrutura não é um problema A estrutura capitalista Não é um problema O problema é que as pessoas Que estão em posição de poder No capitalismo São imorais Então A solução Pros problemas do capitalismo Que a galera da direita Não consegue Negar que existam É Moralizar Os espaços de poder Vocês lembram Da retórica do Trump Isso tem muito a ver Com a retórica da extrema direita A retórica do Trump De drenar o pântano Lembra da retórica do Milley De acabar com a casta Lembra da retórica do Bolsonaro De acabar com tudo que tá aí É foda que o Bolsonaro Consegue ser o pior de todos Nesses De ter a retórica mais burra E rebaixada, né A ideia deles é O grande problema Dos estados Sejam eles quais forem É Um problema de ordem moral Então Basta a gente moralizar Marajás é isso Super Basta a gente moralizar O Estado Que aí ele vai começar a funcionar O Collor com os Marajás Foi a mesma coisa E aí Por que eu não gostaria De fazer isso com o Stalin Porque Aí fica parecendo Que tudo que deu errado Na União Soviética Foi por conta da falta De moralidade do Stalin Então por exemplo Isso é uma retórica Que eu realmente Acho muito pobre Os expurgos Aconteceram E os excessos dos expurgos Aconteceram Porque o Stalin Era imoral Porque ele era paranoico Porque ele tinha mania De perseguição E porque ele era cruel Essa é uma análise Muito pobre, gente Mesmo se você É uma pessoa Severamente crítica A União Soviética Essa não é uma análise Adequada Porque ela não consegue Compreender por que Isso aconteceu Para o começo de conversa E pior ainda Cria a ilusão De que se não fosse o Stalin Isso não teria acontecido A Alemanha nazista Tem o mesmo problema Você voltaria no tempo Já viram isso? Você voltaria no tempo E mataria o Hitler Na moral, gente Não faria a menor diferença Não faria a menor diferença Se não fosse o Hitler O nazismo ia ter surgido igual Ia ter outro líder igual Ia ter acontecido a mesma coisa O Hitler era um Um E ele sequer Era antissemita Até os 20 anos de idade Ele fala Que ele virou antissemita Por causa do prefeito de Viena Quem ensinou pra ele A ter ódio aos judeus Foi o prefeito de Viena Pra vocês verem Como o antissemitismo lá Já tava comendo solto Há anos Existe alguém Que é contra a União Soviética Que não usa essa retórica É raro Mas tem Eu vou dizer uma coisa Tem historiadores liberais Que criticam esse período Da União Soviética Mas não nesse prisma Não no prisma moral No prisma do O Stalin era um paranoico E matava tudo Que se opunha a ele Em qualquer momento O J.R.T. Getty É um dos liberais Que não tem essa retórica Tão marcada Assim Até porque ele domina Muitas fontes Mas ele continua sendo liberal Ele tá longe de ser um comunista Por isso que os textos dele Vale a pena ler Inclusive Porque eles são repletos De documentação A Rússia é comunista Hoje em dia A Rússia não foi comunista nunca Se você tá se referindo A socialismo A Rússia já não é mais socialista De maneira oficial De maneira oficial A gente não vai entrar no debate Se ela era Nessa reta final Desde 1991 Urso judoca Obrigado pelos 5 Então limpaço Tá bonito demais Fala um pouco Sobre o Japão Imperial Eu tenho um vídeo sobre isso Eu vou recomendar Por que que eu recomendo Alguns vídeos já? Pra eu não tomar muito tempo Respondendo as perguntas E poder avançar Tem um vídeo meu No canal Que é O que o Japão fez com a Coreia Que é um vídeo Eu tô de cabelo comprido ainda Pra vocês verem Como faz tempo Eu tava fazendo esse vídeo Por conta Do Da Coreia Ter chegado Num acordo De que a própria Coreia Vai pagar uma indenização Pros Cidadãos que foram Escravizados Durante o Japão colonial O Japão Imperial Perdão É um negócio De um absurdo Tremendo Porque é como Que analogia que eu posso fazer Sabe É como se o Congo Pagasse pros cidadãos Que foram escravizados A indenização Pela Bélgica Ter escravizado eles Tipo É o próprio país Que sofreu A escravização Tendo que indenizar Os seus próprios cidadãos Esse é O nível De Subserviência Do atual governo Da Coreia Com o Japão E aí Nessa toada Eu falei Sobre o Japão Imperial Então dá uma olhada lá No que o Japão fez Com a Coreia Inclusive tem Eu uso um livro Como referência Que chama O que o Japão fez Com a Coreia E lá eu falo bastante Do Japão Imperial Beleza? E é melhor eu Indicar um vídeo Porque eu tava Afiado No dia Agora eu estaria Falando de cabeça E provavelmente Eu não vou lembrar Algumas coisas E tal É esse vídeo É muito pesado Diga-se de passagem Foi pesado ler Foi pesado ler os textos Deixa eu Ah eu tava lendo Superchats né Ian qual que é a visão Marxista sobre o estoicismo Eu não domino tanto O estoicismo Então eu vou recomendar Pra você o canal Do Pedro Ivo Que é o Ateu Informa O Pedro é Um estúdio Ele é historiador Ele é um estudioso Da filosofia E ele Domina bastante O estoicismo clássico E aí ele Por ser marxista também Ele é a pessoa perfeita Pra responder isso Eu não duvido Que já tenha vídeos Do Pedro Ivo Sobre isso No canal dele Vai lá no Ateu Informa O nome do canal dele É Ateu Informa É um sapo Dentro de um balde Inclusive o Pedro Vai ter live hoje né E isso É uma coisa que com certeza Ele já abordou Não achei o vídeo da Coreia Eu vou procurar aqui Coloca lá Estoicismo Que você vai achar Vários vídeos sobre O Glauber já falou Do estoicismo O Glauber Ataíde então Também do Filosofia Vermelha Eu nunca vi esse vídeo Do Glauber Mas obrigado pela referência Eu vou pegar o vídeo Da Coreia aqui Caramba Tá sem boné ali De verdade Agora que eu vi Coreia né Ah o nome do Eu errei o título É os horrores Da ocupação japonesa Na Coreia Eu vou colocar aqui O vídeo É esse vídeo aqui gente Os horrores Da ocupação japonesa Na Coreia Não assistam Se vocês não tiverem Se sentindo muito preparados Digo de verdade assim Tô lendo aqui gente Um amigo meu Falou que não é comunista E nem gosta do Stalin Por considerá-lo Um colonizador Tô aqui contra Argumentando até agora Me auxilia Tem uma série de formas De falar sobre isso né Mas o ponto de partida É o que que é uma colônia O sentido da palavra colônia Tem que tá muito bem definido Pra você Começar um debate Acerca de se a União Soviética Era colonizadora ou não Eu já antecipo pra vocês Que absolutamente não Tá gente Não tenha menor cabimento Falar isso Podemos falar Ele tá falando do Stalin aqui né Então no período do Stalin Definitivamente não Podemos falar Que a União Soviética Depois da morte do Stalin Era social e imperialista Podemos Isso tá longe de ser A mesma definição Do que que é uma colônia Então antes de tudo Definam muito bem De maneira muito precisa O que significa Colônia João Leonardo de novo Obrigado pelos 20 reais Esse é o rolê Eu sinto que eu tenho Muita dessa retórica liberal Da direita sobre o Stalin Vejo pouco dos comunos Do YouTube Falam sobre isso Gostaria de recomendação De livros ou vídeos sobre Eu vou rapidinho ali No meu quarto Pegar uns livros Que eu acho que eles podem ajudar Deixa eu pegar rapidinho Cara eu não tô conseguindo Achar os outros Mas é Esse aqui É um clássico Que vale muito a pena ler Que é Stalin A história crítica De uma lenda negra Do Domenico Lozudo É um livro que Pô Esse aqui tá em português De Portugal Ele é um pouco caro Mas você consegue achar De formas paralelas E aí eu já vou antecipar Isso aqui não é uma biografia Do Stalin tá gente Se você quer entender mais Da biografia do Stalin Da trajetória da União Soviética Dele como secretário-geral Isso não é um livro bom Esse livro é justamente O que o subtítulo fala História crítica De uma lenda negra Caso vocês não saibam Esse conceito de lenda negra Tirando toda a controvérsia Cerca do uso da palavra negra Lenda negra É um conceito De uma figura Que adquire um status negativo Permanente Sem nuances Um status Maniqueísta De Digamos assim Crueldade Maldade Frieza Essa série de Adjetivos negativos De uma maneira Que a pessoa não adquira Nenhuma nuance Então Vocês vão ver Uma genealogia Nesse livro Uma genealogia De como o Stalin Foi sendo construído Como Uma lenda negra Entende? O Losurdo Ele pega desde as origens De como A figura do Stalin Foi sendo construída Pra além do que o Stalin Fazia Ou deixava de fazer Como O arquétipo Do demônio Do malvado Do cruel Do frio Etc Esse livro é pra isso Se vocês querem ver Aí esse livro Que eu não consegui achar De jeito nenhum Eu tava procurando Deve estar embaixo Da minha cama O livro do Ludo Martens Stalin Um novo olhar Esse tem em português também Esse livro do Martens É mais uma biografia Do Stalin O Martens é um Digamos assim né Eu não acredito Que existe o stalinismo Mas ele é um stalinista É O que a galera vai criticar Esse livro falando que é Mas esse é Esse outro livro Que eu falei do Ludo Martens É mais uma Biografia Junto com A política Do Stalin Como secretário-geral Ao longo dos anos Que ele governou É Tá em Brasileiro Europeu Então eu recomendo Esses dois E aí eles tem Funções distintas E aí com esse livro Você vai ver Que pra além Do que o Stalin Fez ou deixou de fazer Ter a figura do Stalin Como um demônio Maniqueísta É muito funcional É isso que o Losurdo Tá provando aqui Ele não Não importa Se ele Se ele é um demônio Ou não É que ter ele Como uma figura Demoníaca É funcional Pro anticomunismo global Entende? Alguém pode traduzir Esse livro Tem que ser adaptado né Que ele só tá meio Tipo A gente lê ele em Em Português e Portugal E ele fica um pouco complicado Mas é isso Ricardo Souza Obrigado pelos 20 reais Como que a Coreia Arrecada recursos Para as políticas públicas E seus exércitos Sem impostos? Gente A economia Não é feita de impostos A economia Não é feita De quantidade de moeda A economia É feita De recursos De trabalho Então como que ela Tem recursos? Tendo matéria-prima E mão de obra É assim que qualquer País Tem recursos Como a Coreia Consegue ter uma economia Que não arrecada impostos É tendo O que eu já falei Anteriormente Uma economia Planificada e centralizada Que faz com que Os impostos Não sejam necessários Para as funções Que eles têm Que é Forçar o curso da moeda E enxugar liquidez da economia Impostos Não são arrecadados A nível federal Inclusive no Brasil Que tem moeda soberana Para financiar Políticas públicas Essa ideia De atrelar Arrecadação Com financiamento De políticas públicas É uma doutrina liberal Atrelar Arrecadação Com gasto É dogma E esse dogma Ele é muito funcional Para manter Os países subdesenvolvidos Subdesenvolvidos Caso você Aceite essa retórica De subdesenvolvimento Porque a gente tem que Debater também O que é desenvolvimento No capitalismo Esse dogma Que eu não entendo Saiba que Os liberais Sabem muito bem Que isso é disfuncional Mas isso é proposital Para impedir As economias De se desenvolverem De uma determinada maneira É absolutamente Propositada A maneira pela qual É forçado goela abaixo Um arcabouço fiscal Como o nosso Aqui no Brasil É para impedir A economia brasileira De se desenvolver É de propósito Tá gente É para gerar desemprego É para manter A mão de obra Barata É para abrir espaço Para a iniciativa privada Em setores essenciais Como saúde Educação E etc É para isso Tá Não vão achando Que isso tem a ver Com saúde da economia A função é essa Depois o dogma Tenta provar Que isso tem Algum tipo De respaldo teórico Mas não tem A realidade já provou Isso várias vezes Acho que tá bom aqui Tô olhando as mensagens Gente Perdão Vou dar uma olhadinha Nas que tem doações Mais altas Só para eu conseguir Ler mais para frente Eu percebi que eu sou um pouco injusto Que eu vou respondendo no começo Tudo na ordem E quando eu vou ficando sem tempo Eu começo a pular Então eu vou Vou dar uma prioridade aí Para as que são um pouco mais altas Para tentar ter algum critério Para ser mais justo Para ler da galera Que chegou depois Bani Obrigado pelos 10 reais Por que o militarismo É de direita Isso você tá se referindo No Brasil Sugestão de leitura Sobre as forças armadas Na União Soviética Olha Tem uma frase clássica Do Thomas Sankara Que é Um soldado sem formação política É um criminoso Em potencial A gente não pode Encarar as forças armadas Como sendo Organizações Espontâneas E autônomas Que tem cabeça própria Vamos pegar o caso do Brasil Eu não consigo generalizar isso Que seria desonestidade intelectual Da minha parte Como que as forças armadas Do Brasil se tornaram Tão de direita Com uma depuração Dos quadros de esquerda Dentro das forças armadas Propositada Eu vou pegar só Um período específico aqui Que é um período Que vocês conhecem muito bem Que é o da ditadura militar Antes da ditadura militar Gente Houve uma preparação Para um golpe no Brasil Que durou muito tempo E qual foi um dos primeiros passos Para essa preparação De terreno Para um eventual golpe No Brasil Lembrando que A revolução cubana também É uma das coisas Que acendeu um alerta vermelho Nos Estados Unidos Para controlar Todos os países Da Latinoamérica Para não deixar isso Se espalhar também Já havia maquinações Há muito tempo Principalmente a respeito Do trabalhismo E da figura do João Goulart Que era uma figura Já que ameaçava Os interesses dos Estados Unidos Aos olhos deles Isso na época Do macartismo E da Guerra Fria Mas vamos pensar Numa das coisas Que começa a preparar o terreno Para um eventual golpe No meu vídeo Do Ibade Que era um think tank Financiado pelos Estados Unidos E da Forças Armadas Ele foi escolhido a dedo Porque ele era Porque as baixas patentes Das Forças Armadas Eram majoritariamente de esquerda E apoiadoras do governo Então sim, existe E o militarismo É um problema A gente precisa Nunca deixar De almejar Como horizonte A organização Da classe trabalhadora Como vanguarda Como classe política Como gestora Do próprio Estado E fazer com que As Forças Armadas E a classe trabalhadora Fiquem imbricadas Que as Forças Armadas Não tenham Uma autonomia política Tal qual foi Por exemplo Na União Soviética Que acarretou No início Do revisionismo soviético As Forças Armadas Adquirindo autonomia política Foi o começo Do revisionismo soviético Só para dar um exemplo Então eu dei uma resposta Super, super longa Mas eu acho que Foi a mais honesta Que eu consigo dar Estou longe de ser Um mestre de militarismo E se vocês querem Um site Um jornal Uma revista na real Desculpa Que fale mais Sobre o militarismo Sobretudo no Brasil A revista Ópera É sempre a que eu recomendo Tem inclusive O livro do Pedro Marim Aqui Aproximações sucessivas Do Pedro Marim Partido fardado Nos governos Bolsonaro e Lula 3 Fiz a pergunta Sobre o Pol Pot Não aderiva Hoje estou em vias De me radicalizar Olha só Que foi a pergunta Que eu não respondi Porque eu não tinha leitura E mesmo lendo Eu ainda não digo Que eu domino muito bem A história do Camboja Uma coisa que eu descobri É que tem pouca fonte também Tem muita fonte Em Khmer Que é a língua do Camboja As traduções Eu li textos Que eram em inglês De autores indianos Então mesmo lendo Então mesmo lendo assim Eu não consigo nem falar De cabeça Que eu não lembro Muita coisa Você viu que O Aderiva Fez uma montagem Com isso né Muita gente caiu Nessa bobagem Inclusive Que é Tem essa pergunta Do Pol Pot E aí eu falo Ah eu não tenho leitura Eu não consigo responder E aí num determinado momento Lá pra frente Eu falo Eu preciso muito ir no banheiro Eu não estou fugindo Da pergunta Ele juntou Essas duas partes E aí é tipo A pergunta do Pol Pot Aí corta pra mim Eu falo Eu não estou fugindo Da pergunta Eu preciso ir no banheiro Sabe Aí muita gente fala Ah ele fugiu da pergunta E tal Foi essa a minha experiência Lá sabe Gabriel Quem foi o Gorbachev Já vi você e o João Falando mal dele O Gorbachev Foi o último secretário-geral Do Partido Comunista Da União Soviética E ele foi O que teve a política Econômica E social Mais rebaixada Ainda no período Da União Soviética Ele foi o cara Que abriu as portas Pra restauração Definitiva do capitalismo Dentro da União Soviética Ele colocou Um prego no caixão Num período Que ainda havia dúvidas Se a contra-revolução Dentro da União Soviética Poderia ser revertida O Gorbachev Deixou isso completamente Sem nenhum tipo De possibilidade De reversão E ele É muito Eu recomendo a leitura Inclusive Mas é muito evidente No livro dele Perestroika No qual ele Descreve né A política Da perestroika E ele é bem explícito A respeito Das coisas que fizeram Com que a União Soviética Deixasse de ser socialista E pavimentasse o caminho Pra restauração definitiva Do capitalismo né É ele deixa bem explícito Ele é muito claro No perestroika E esse livro Fez muito sucesso No mundo todo Principalmente porque Teve influência externa Definitivamente É o tiozinho Pizza Hut Eu tinha até esquecido disso Uma das coisas ridículas Do fim da União Soviética Foi o comercial Da Pizza Hut né Que é o Gorbachev Comendo Pizza Hut Lá e tipo Tem emprego? Não Tem moradia? Não Tem educação? Não Tem saúde? Não Mas tem Pizza Hut E isso É um dos Tópicos que a gente vai levantar No Porquê Odiamos Porque o Porquê Odiamos Gorbachev e Reagan Tem muito a ver Um com o outro O Gorbachev era meio Chegadinho no Reagan E tal Era bem recebido O Yeltsin então Depois na década de 90 Nos Estados Unidos Meu Deus do céu O Yeltsin era um Nossa Era pior que o Gorbachev Assim em questão de figura pública E nunca se esqueçam que Se você zerasse Street Fighter 2 Com o Zangief Ele dançava com o Gorbachev no final De papinho Exatamente De papinho Por que Peixe Boi? Porque ele é a capivara do mar né Por que odiamos Michel Temer? Eu costumo evitar fazer Por que odiamos de gente viva Porque dá tempo de fazer Muita merda ainda né Eu só fiz do Collor Porque o Collor tomou O Collor tomou um impeachment E ficou tipo 20 anos Fora da política Um negócio assim Eu não lembro mais Eu fiz o vídeo Eu não lembro mais Do que eu falei Mas enfim Teve um período aí de hiato De que ele não Ele ficou impossibilitado De fazer merda Eu vi uma doação de 50 reais Aqui que sumiu Pera aí Podreca Obrigado pelos 10 reais Toda revolução passa Por uma guerra contra o exército Eu definitivamente Não deveria estar falando Sobre isso na internet Então acho que você entende Não posso falar Sobre essas coisas Em canais públicos assim Pra me comprometer Porque é irresponsabilidade Da minha parte né Raven Obrigado pelos 20 reais Os livros da Svetlana Alexievich São confiáveis? Não Ela é uma ferrenha anticomunista Então você vai ter A boa e velha Perda de tempo Lendo os livros Dela Na minha modesta opinião Eu acho Que se você quiser Aprender acerca Da União Soviética Inclusive do período final Da União Soviética Existe uma série De outros livros Que vale muito mais a pena ler Do que os livros Dessa autora Que inclusive é Queridinha no ocidente E não é Coincidência Você pode explicar A questão de Por que Terra Virgem Não tem valor em si? Cara eu não Nossa isso aí é Capital volume 3 Nossa eu não vou lembrar Eu prefiro não falar Também de cabeça Porque eu vou falar merda Isso aí é economia Eu teria que revisar Toda a teoria sobre a Terra Lá do Marx Que é super complicada Terra é um negócio É uma mercadoria especial Que o Marx elege Como um ponto de análise Que é super específico E a chance de eu falar merda Agora lembrando Capital volume 3 De cabeça É enorme Mas fica a dica aí Da leitura Se você quiser procurar O próprio Marx Falando sobre isso Qual a sua opinião Sobre as eleições Nos Estados Unidos Biden ou Trump? O Trump vai esmerilhar Essa cia paralela Olha só O Trump vai ganhar A eleição Tá gente? Eu falei isso do Milley E foi o que eu falei Eu não sou Uma pessoa muito boa De prever o futuro Mas Eu falei do Milley E tipo O Milley ganhou E tudo que eu falei Aconteceu Porque estava muito na cara E também Todos os marxistas Estavam falando a mesma coisa O ciclo é esse Nós temos Uma crise Que acomete a classe trabalhadora De maneira patente Nós temos a ascensão do fascismo Para conter O ímpeto Dessa classe trabalhadora De se desviar A esquerda Então é para manter Essa classe trabalhadora Sob controle Este governo fascista Vence Faz um governo Desastroso Surge um próximo governo Cujo principal mote É não ser o governo anterior Parece alguma coisa? Vocês estão lembrando De alguma coisa? E aí Esse governo Cujo único mote Era não ser o governo anterior Faz também um governo Extremamente rebaixado Que em pouco se difere Do governo fascista E aí o governo fascista Volta com tudo Esse padrão A gente tem visto Por aí E eu acredito Que é um padrão Que vai se repetir Nos Estados Unidos Vai se repetir No Brasil E vai se repetir Na Argentina Daqui 10, 15 anos E me falem Se o que está acontecendo Nos Estados Unidos Não é espelho Do que está acontecendo No Brasil Me fala se O que aconteceu No Brasil Não foi o Lula Ser eleito Basicamente Com o discurso De não ser o Bolsonaro O Lula tinha uma vantagem Também porque ele é Uma figura popular E fez um governo Muito popular Mas ganhou em cima Da risca Muito por conta Da incompetência Do Bolsonaro Está fazendo Um governo Muito rebaixado Muito rebaixado E esse governo Rebaixado Vai ser o calcanhar De Aquiles Que vai abrir As vias Para o próximo Candidato fascista Que eu acredito Que não será o Bolsonaro Eu não sei se eu entendi A pergunta Como morar no comunismo Perto de uma metrópole Se eu não gosto De apartamento Não Não entendi muito Não entendi Não sei como responder Eu vou ser sincero aqui Eu acho esse tipo De pergunta mesquinha Para caramba Estou sendo bem sincero aqui Sabe por que eu acho mesquinha? Porque ela parte Do seu gosto pessoal E ela diz respeito A uma política pública Sabe por que No socialismo Os apartamentos Eram prioridade Nas metrópoles? Para aproveitar O espaço horizontal Das cidades As cidades cresciam Se verticalizavam as cidades Para ter mais espaços De convivência pública E espaços verdes É só vocês verem Como era o planejamento urbano Da União Soviética Tinha muito espaço verde E ainda tem O legado disso está lá Eu acho que você falar Eu não gosto de tal coisa É mesquinho É mesquinho porque Novamente Essa política pública Não diz respeito A seus gostos E eu acho que Esse tipo de coisa É a resposta adequada Para certas perguntas Gente Teve um papo Assim que eu comecei A surgir na internet Tinha um papo chato Para caramba Sobre se no socialismo Eu posso ter piscina Novamente gente A gente está falando Da transformação De um modo de produção Que vai liberar As forças produtivas E tirar a humanidade Da sua pré-história A gente está falando De um mundo Pós-escassez Alimentar De moradia De acesso a serviços básicos Você Colocar tudo isso em xeque Por uma questão De O direito pessoal De usufruir De alguma coisa Que te dá prazer É muito mesquinho Muito mesquinho Sabe Então Juro Essas respostas Essas perguntas Perdão A resposta é sempre a mesma Não é o seu gosto pessoal Que está em jogo aqui Como diria o Thomas Sankara De novo Já citei ele duas vezes aqui A gente tem que escolher Entre champanhe para alguns E água para todo mundo E a escolha E a escolha é Óbvia Óbvia É seria a mesma coisa Que eu falar isso E a pessoa falar Mas eu gosto de champanhe O que seria o pensamento Pequeno burguês O pequeno burguês Ele é a pessoa Ou o grupo de pessoas Os pequenos burgueses São um grupo de pessoas Que acreditam de verdade Que eles estão usufruindo Desse sistema capitalista Mas na verdade Eles são vítimas E não percebem Então o pequeno burguês Que detém um pequeno negócio Que tem um pequeno capital Que consegue gerenciar Umas contas Que investe em ações E tal Ele não é a classe dominante Ele não conseguiu Alçar o seu capital Ao ponto de ter Poder político Que é o que Realmente define a burguesia Assim no nosso sistema capitalista A transformação desse capital Se converte em Um imenso poder político Da grande burguesia Da alta burguesia Só que o pequeno burguês Ele se apega A esse pequeno capital Achando que esse sistema Beneficia ele como classe E o Marx Já fala no próprio Manifesto comunista Marx e o Engels Essa pequena burguesia Ele não usa esse termo Mas essa pequena burguesia Ela tende a ruína No capitalismo Porque o capitalismo Tende ao monopólio Ele tende a engolir O pequeno capital E transformar tudo Um bloco de capital só Eu sempre dou o exemplo Que todo mundo consegue ver E eu dou esse exemplo Justamente porque ele é visível Farmácia Pequenas farmácias Pequenos negócios De farmácia Negócios familiares Ou até de pequenos burgueses São engolidos Pelo grande capital Com grandes franquias Tipo Droga Raia Todas essas são da mesma franquia Eu não lembro os nomes agora Droga Raia é a maior de todas Mas Onofre Acho que é outra Enfim A Amazon é um exemplo com livros Livrarias são quebradas Livrarias e editoras São quebradas pela Amazon E agora a Amazon Tá indo pra Pro negócio de Comércio de varejo mesmo Que é uma coisa que O Walmart Já tinha engolido bastante Sacou? Então o pensamento Pequeno burguês Pode ser resumido no seguinte O pequeno burguês É o cara que acredita Que tá usufruindo desse sistema Quando ele é vítima dele E não percebe Porque ele não percebe Que ele tá Há um mês De De crise Pra voltar a ser Um trabalhador assalariado Um mês errado Que dá no negócio dele Ele já quebra Vira uma reação em cadeia Que ele começa a ter que demitir Cortar gasto O negócio vai virando Uma bola de neve E ele não consegue se recuperar mais A pandemia fez isso acontecer Com muita gente Pode me indicar algo Pra mim e ser sobre sionismo? Pô, aí tem referência Pra caramba Se você já não olhou O meu vídeo Sobre A formação do Estado do Israel Olha a bibliografia lá Mas Tem alguns livros Deixa eu abrir aqui Uma pastinha Pra ver uns livros aqui Então eu peguei como referência Um texto do Losurdo Falando sobre sionismo Texto muito bom Eu acho que tá no livro Colonialismo Não, minto Eu vou pegar o livro aqui Rapidinho Porque esse livro do Losurdo É muito legal Aqui ó Tem um livro do Losurdo Chamado A Linguagem do Império Léxico da Ideologia Estadunidense Eu usei esse livro do Losurdo Como referência O texto que tem sobre sionismo Nele é muito legal Usei bastante O Ilan Pape Que é um historiador Antisionista israelense Muito interessante Muito erudito Na sua área Eu vou pegar minha pasta aqui Que tinha mais textos Sobre sionismo Enfim Agora de cabeça Eu consigo te recomendar Esses dois Pega o Ilan Pape E pega esse livro do Losurdo Você vai gostar São dois que tem em português Pelo menos Os outros eram em inglês Que eu tinha Tinha um que era tipo Imaginário bíblico Do sionismo De como o sionismo Meio que distorce A linguagem bíblica Pra fazer Pra criar o sionismo bíblico Tem uma coisa assim Era um livro que tinha Um tema assim Mais ou menos Mas eu acho que eu deletei Esse livro Ah, o livro do Pape É de graça na Amazon Olha só Mas com vontade E com determinação Tudo fica de graça Boa tarde Qual a sua visão Sobre empresas Que pagam PLR Pros funcionários Isso é Ah, participação Os lucros Tá, tá Desculpa Eu achei que era Negócio de propriedade intelectual Participação nos lucros E resultado Não acho nada Em particular Depende da Da maneira como A empresa faz a manutenção Dos seus funcionários PLR deduz imposto Eu nem sabia Nunca trabalhei Numa empresa que tinha Tanto que eu nem sabia Que era a sigla Todos os meus trabalhos Foram informais Onde o trabalho se chama PPL É, pagar trabalhador É bom Mas assim É, deduz o imposto Pronto, tá aí a resposta Mas eu achava Que era negócio De direito autoral Muito bosta PLR A empresa pode deixar 50% pra diretoria E 50% pro resto Pra você ver Eu não tenho experiência Com isso Porque eu nunca trabalhei Numa empresa Que tinha esse negócio Então o chat Tá respondendo melhor que eu Porque novamente Nunca tinha pensado Sobre o assunto Normalmente Distribui 2% dos lucros E chamo de participação Nos lucros Conhece algum Alguém de esquerda Que faz conteúdo Sobre finanças e investimentos Sim O que mais faz Conteúdo sobre Finanças e investimentos É o Eduardo Moreira O Eduardo Moreira É o nosso burguês Traidor de classe aí E a pegada dele É bem essa A pegada dele é Ensinar investimento Pra gente de esquerda Pra Numa perspectiva de esquerda Que é um negócio meio Se a gente tá nesse sistema Então a gente tem que usufruir Aí eu acho que ele super Vai responder as perguntas Que você tem Que não é essa coisa do Ah, basta qualquer um Saber investir Que você consegue ficar rico Não tem essas besteiras No caso dele é Vamos fazer o seu dinheiro render E eu vou te ensinar O que você precisa pra isso Pra gente conseguir Ter uma renda melhor Nesse sistema aqui Sabe André Felipe Mendes Obrigado pelos 50 reais Tem indicação de texto Sobre saúde Na Coreia Popular? Eu não sei se o CEPs tem Deixa eu ver aqui Vamos pesquisar Que é o Vivaço Eu sei que eles tem Um problema sério Só pra falar O que eu já li sobre Eles tem um problema sério De ter certos equipamentos De saúde Porque a Coreia Fica bloqueada De comprar Tudo que teria Possível uso dual Que é uso militar E uso civil E aí tipo Um monte de coisa Que usa tecnologia De radiologia Raio-x Essas coisas assim Eles colocam dentro Do uso dual Então tem máquinas Que a Coreia Não consegue fabricar E não consegue importar Por conta do chamado Uso dual Dessas tecnologias Tem um artigo Sobre a Covid Aqui Covid de novo Tô procurando aqui É o Vivaço Aqui tem um Nos tópicos aqui É eu não sei se tem Nada em português Tô procurando Em português Eu não tô achando Em inglês com certeza A gente encontra Mas tô só fazendo Uma varredura inicial Aqui Ele tá na Coreia Nesse exato momento Achei que ele tinha voltado Como é que será Que ele tá usando a internet Fica a pergunta Os Estados Unidos Viveram um apartheid Estados-unidenses Não gostam Não gostaram De ver esse termo No Reddit Como assim não gostaram Não tenho a menor dúvida De que os Estados Unidos Viveu um apartheid E um apartheid Assim Definido Da maneira mais Categórica possível A única questão É que A palavra apartheid Não existia Na época Então na época Ninguém chamou de apartheid Eles chamavam de segregação Bom, apartheid em africano Significa desenvolvimento separado É a mesma filosofia Então não tenha A menor dúvida Que os Estados Unidos Tinham um estado Do que hoje A gente chamaria de apartheid E é até bebedouro Livro escolar separado Ônibus separado Moradia Tudo Escola separada E isso Foi copiado Os nazistas copiaram A lição de casa Dos estadunidenses Eles achavam maravilhosa A política dos Estados Unidos Então a definição Apartheid Tinha ou tem A definição de apartheid É a divisão A partir de um caráter Jurídico Então no caso Dos Estados Unidos Os negros e brancos Eram juridicamente Separados O estado Promovia Políticas de segregação Essa é a definição De apartheid No tribunal penal Internacional Então se a gente Quiser ser rigoroso De apartheid A gente teve Estados Unidos Teve África do Sul E nós temos hoje O estado de Israel Que é a definição Categórica De cartilha De apartheid Acho que eu não entendi A pergunta Há uma ordem De vídeos do seu Ou de outros canais Para uma formação marxista Eu tenho um vídeo Que é um guia Para isso Então no meu canal Principal História Pública Eu tenho dois canais Caso você não saiba Se você encontrou Esse aqui Eu tenho um outro canal Chamado História Pública Que tem um vídeo lá Que chama Princípios Básicos do Comunismo Que é justamente Para dar um guia De conceitos E de leitura Para quem está começando A gente não parou por aí A gente está expandindo isso A gente está tentando fazer Por exemplo Com o Tiago Santinelli Perdão Com o Tiago Santinelli A gente está fazendo Uma espécie de Desmentindo mitos Um por um Do comunismo Lá já tem o vídeo Sobre a fome A gente vai gravar o vídeo Sobre moradia Já já Quando o homem Parar de trabalhar um pouco Em outras coisas E vier trabalhar comigo Porque o Tiago é maluco E eu estou também Elaborando Caso vocês se interessem No Instagram E no TikTok Um glossário Então Se vocês forem lá Nas playlists Vocês vão ver Glossário marxista Já tem 18 verbetes Eu acho Que é Capital Luta de classes Que mais que tem Vanguarda Partido Estou tentando lembrar de cabelo Tem 18 Eu não estou conseguindo lembrar Dos que eu coloquei Mais valia Tem valor Caso vocês queiram pegar Esses temas específicos O que é interessante Aqui É até que O TikTok Tem meio que um limite De 3 minutos Até ele mudar A categoria do vídeo Então eu me limito A explicar em 3 minutos Aí fica um pouco mais Direto ao ponto Sabe Pede pro Grespan Baixar o preço do livro Pra gente comprar a cara O Grespan Tá me devendo homem Ele foi meu professor Na faculdade O tanto de livro Que o meu canal Deve ter vendido Não deve ser brincadeira Qual a melhor ordem Pra ler os livros do Lenin Aqui ó Nós temos alguns livros clássicos Do Lenin Eu tenho dois aqui Eu acho que vale a pena ler Esse amarelo primeiro Que é o Estado e a Revolução Que é um livro basicamente Do Lenin Citando Marx Estudando Marx Grosso modo assim A partir da realidade Da Rússia Depois eu recomendo esse aqui Eu julgo o livro Mais importante do Lenin Que é o Que Fazer É um livro um pouco difícil Porque ele tem muito Contexto da época Ele foi escrito Pra ser lido Por membros do partido Mas esse aqui Se você tem um livro Por exemplo Essa edição aqui da Boitempo Com as notas de rodapé Explicando os contextos Fica bem legal Depois Acho que em terceiro Eu recomendo ler O Imperialismo Fase Superior do Capitalismo Então esses três E por último Você lê o Esquerdismo Doença Infantil do Comunismo Que é um Que é importante Caso você já esteja Pensando em se organizar Ele é Ele é muito prático pra isso Então esses quatro Eu acho que já é uma leitura De Lenin muito, muito boa Aí tem outros textos Do Lenin Falando sobre outras coisas Leitura de suporte Pra entender melhor o que fazer Lê o livro do Stalin Fundamentos do Leninismo Pega o Fundamentos do Leninismo Do Stalin E lê As partes Que falam Sobre os temas Do Que Fazer Que é Partido de Vanguarda A função do partido E aí você já vai ter Se você ler o Stalin Você já vai entender Do que o Lenin Tá falando aqui Então quando ele estiver falando Você já vai estar Vacinado Vacinada Contra A marca da época Fundamentos do Leninismo Essa que eu recomendo A Krups escreveu um texto Sobre os escoteiros Nem sabia que tinha escoteiro Na União Soviética No comunismo Serão considerados Feriados católicos No comunismo A gente não tem como saber Principalmente na cultura brasileira Que é uma cultura muito católica Mas eu posso dar o exemplo Da União Soviética A União Soviética Baniu todos os feriados religiosos Todos Incluindo o Natal Eles instituíram só Feriados políticos O feriado Na União Soviética No Bloco do Leste Até hoje em Cuba Por excelência É o Dia do Trabalhador O 1º de Maio Se eu não me engano Na União Soviética O 1º de Maio Durava uma semana Era uma semana de feriado Tinha marchas lindíssimas Assim a galera Tomava as ruas É dia do trabalhador mesmo É dia de não trabalhar É dia de usufruir Do trabalho todo Do resto do ano Ah, mas não se preocupem Na União Soviética Tinha isso aqui Vou mostrar pra vocês Poxa, você disse Que o Natal Tinha sido banido Na União Soviética Por ser um feriado religioso, né? O que é essa árvore no fundo? Não se enganem Isso aqui é a árvore De ano novo, pô Não confundir Por favor Com a árvore De Natal Isso aqui é claramente Claramente Uma árvore de ano novo, pô Pelo amor de Deus Não confundam as duas coisas Ô, caceta Foi apagar uma coisa Apaguei a outra Apaguei o overlay Que tava com o texto certo Peraí Pronto O cara é o Trotsky? Não Lógico que não Só que assim, gente Por exemplo Em Cuba Eu acho que quase 70% Da população é católica Então depende da cultura do país, pô Não é uma coisa assim Que é coppasta, sabe? Que tem uma planta baixa de socialismo Pra gente imitar Isso Tô falando como Como foi na União Soviética Por que que o povo deixou A União Soviética acabar? Porque eles foram massacrados Pelas Forças Armadas Ah, é o Malotov Na foto Eu mesmo não reconheci ele Eu gostei dessa mensagem Profissão de trilho Eu sou da UP Do aula no Novo Ensino Médio E tô metendo Economia Política no IEF Pode Pô, Pastor Júlio Pode Pode meter Economia Política no IEF No Novo Ensino Médio? Pode É muita pergunta Como que você lida com isso Eu claramente não lido, né? Se já tem curso de O que rola por aí Por que não Economia Política 101 pra jovens? Deixa eu ver aqui o superchat, gente Já leu o livro da Anne Louise Strong E descobri ela com a Lady Zihar? Eu também Eu descobri ela com a Lady Zihar Eu li alguns que a Lady Zihar Tem no site dela Porque ela faz um trabalho super legal De ir nas bibliotecas de Seattle Pegar os livros E escanear E pôr no site dela Então eu li uns que tem lá Mas fora dos que tem lá Acho que eu nunca peguei Eu fiquei mais interessado Depois que ela começou a falar Porque eu gosto dessa coisa de relato De pessoas que foram lá E relataram cotidiano De um país Que era completamente diferente Do que a gente conhece E a Lady Zihar é das nossas Se ela recomendou Provavelmente é bom Luiz Cruz Obrigado pelos 20 reais Eu sou comunista e empreendedor Tô montando um site de crowdfunding Pra comunista eu vou oferecer taxa mínima Em que nível isso ajudaria Ou não ajudaria muito? Cara, eu acho que é difícil Você aferir isso Quem é comunista e quem não é Eu acho que isso Não tem muita finalidade Tô sendo sincero com você Pra comunista cobrar Um preço diferente e tal Eu acho que a gente vive A gente vive no capitalismo E a gente tem que sobreviver Nesse sistema Então isso seria mais uma coisa De desencargo de consciência Do que algo que teria Um efeito prático Eu acho que se eu fosse você Eu tentaria construir Uma cooperativa A gente vive numa Como diria o coronga A gente vive numa sociedade Se eu fosse você Eu tentaria ter a experiência De uma cooperativa Isso é uma coisa Que eu faço no meu próprio trabalho O que eu mais presto atenção Tendo equipe Por exemplo Porque eu tenho equipe de trabalho Eu preciso de ajuda com roteiro Com edição e tal Eu tenho certeza De que todo mundo Tá recebendo o máximo Que pode receber De que todo mundo Tá recebendo o pagamento Mais alto que consegue receber Pra ter uma vida digna Porque eu já consegui Alçar a minha carreira A ponto de ter uma vida digna E o que eu mais quero É que todo mundo Que trabalha comigo Tenha uma vida Tão digna quanto Então dentro De onde eu tenho alcance Eu consigo Pelo menos Construir esse tipo De trabalho coletivo No qual não só O trabalho é coletivo Mas também Os ganhos são coletivizados Dentro de onde está O meu alcance Dentro de onde está O meu poder Não sei se eu dei Uma boa resposta Mas acho que uma coisa De cobrar menos Pra comunistas É algo primeiro Difícil de aferir Segundo Não tem um efeito Muito prático E embora pra Parintins Eu adoraria É o famoso Pra gringo É mais caro Como é que trocava De profissão Nos países socialistas Você tem que pedir Pro órgão gestor E se tiver vaga Você troca Se não tiver Você não troca É meio isso Não é como se no capitalismo A gente tivesse escolha Eu escolhi ser professor Eu sou professor hoje Não Eu sou influenciador digital Se é que isso é uma profissão Parece que eu ia estar Com uma camisa por baixo Essa pergunta é boa Eu respondi isso várias vezes Mas é legal falar Sobre cooperativismo Cooperativa ainda respeita A lógica de mercado Ou seja A dinâmica de exploração Não se extingue Dentro de uma cooperativa Com certeza Com certeza A cooperativa inserida Na economia capitalista Ainda respeita A lógica de mercado E inclusive Não só cooperativas Mas estatais Estatais dentro Da economia capitalista Continuam respeitando A lógica de mercado E eu dei um exemplo Sobre isso Quando a gente falou Sobre a taxa Por exemplo Vou recapitular isso tudo Porque eu acho esse tema Interessantíssimo A gente estava falando Sobre a privatização da água E muita gente perguntou Ué, mas a água Já não é privatizada? A gente não tem que pagar por ela? Que diferença faz Então ela ser privada ou não? Essa pergunta é muito interessante Porque ela é um exemplo claro De que quando uma empresa É estatal No capitalismo Ela segue a dinâmica Do mercado capitalista Então qual que é a questão? A Sabesp Que é a gestora de água E saneamento A distribuidora de água E gestora de saneamento Aqui em São Paulo Ela cobra taxa Pelo uso da água E o que essa taxa Está cobrindo? Bom Na estação de tratamento Da Sabesp Ela precisa Adquirir equipamento Esse equipamento Ela vai comprar No mercado E esse equipamento Custa valor de mercado Ou seja Mesmo Que a Sabesp Não trate e distribua a água Como mercadoria Ou seja Como algo que tem A finalidade de lucro O valor da distribuição Dessa água Ainda Segue a lógica de mercado Porque os outros custos Da Sabesp Também seguem essa lógica E eu sei que é complicado Mas a gente não pode enxergar As coisas de maneira isolada Então é aí que tá Eu já dei esse exemplo antes Economias socialistas Não só Aboliram a propriedade privada Dos meios de produção Mas caminharam em direção A superar a economia De mercado Uma economia Queriam ter Construíram uma economia Na qual Os bens de consumo Eram criados Para serem consumidos E não para Dar lucro Não para serem vendidos Pelo maior preço possível É uma lógica diferente Certo? Você trabalha Ou só dá aula? Eu só dou aula Nem dando aula Eu tô aqui Com vocês agora Ian Vice City Oi Angela Agora que eu te vi no chat Bom gente O Peixe Boi Fica por aqui Duas horas É bom eu estabelecer um limite Porque Eu preciso também Preservar a minha voz Saibam que Temos atualizações Sobre o programa no ICL Eu e a Laura Já gravamos Então provavelmente Vocês vão ver isso Em breve Caso vocês estivessem Em dúvida E é isso Ficamos por aqui Nos vemos na terça-feira Se Deus quiser Em pouco tempo também Eu vou participar De alguns podcasts Eu vou participar Do Chevetalks Caso vocês conheçam O podcast mais bem capturado Que eu já vi na minha vida Eu vou participar Daqui a um tempinho ainda Do Três Elementos Que é um Que eu tô louco pra ir Porque eu quero muito Falar sobre ciência Lá E Qual mais Que eu tinha sido convidado Enfim Tô esquecendo algum Mas tem mais coisa Então eu dou uma margem aí Porque acabei de ir num podcast Aí fica um pouco cansativo Mas o Chevetalks é legal Eu acho que esse look Pro Chevetalks é bom Parece Esse look aqui Parece de uma pessoa Que tá prestes a dirigir Um Chevette Então eu acho que Eu vou preservar esse look aqui Que é Agostinho Carrara No Vice City Mas é isso gente Fiquem bem E amem Peixesboi